Na América, na Ponte Preta, vem descendo a equipe do Ipatinga, Núbio Flávio Grandiaro, tô aqui! Gol! Do Ipatinga! É do camisa número 9, Paulo Rangel! Pô, pra Léo, girou bem, Léo, cabe até o chute, prefere soltar lá pelo lado esquerdo, cabe a bola de longe, espalmou o goleiro, voltou pra Léo, corta bem a zaga! Chegou pra tirar bem José Leandro, camisa, ela é o Tales do Manu... Berlândia pega o Guarani, e o Mamoré joga agora contra o Serranense, tá uma situação do Tupi, jogando em casa, depois tem dois jogos fora, precisa vencer, e vem pra cima, com o Léo Coca, invadiu o Grandiaro, Léo pra trás, olha o gol do Galo! Gol! Do Tupi! Pra empatar o jogo! Com 19 do primeiro tempo, o Galo empata o jogo! Veio pra cima, mostrou que não se abalou, uma grande jogada do Léo Coca, aqui pelo lado esquerdo, fez o giro, botou na frente, toque pra trás, Regino, camisa número 8, empata o jogo em juiz de fora! Um toque só, sutil, a bola foi morrer, mansinha, mansinha, no fundo da rede, no gol do goleiro Paulo Vitor! Regino ao 19, tá tudo igual, um pro Tupi, um pro Ipatinga, Elisa! O Tupi tem que aproveitar essa pressão que tá fazendo agora em cima do Ipatinga, né? E o Ipatinga que fechou bem a defesa, mas é nessas horas, nesses momentos, que o Tupi tem que aproveitar, pegar essa bola e colocar dentro do gol! Empata o jogo, Galo! Regino foi a rede, um a um, tudo igual! Rafael, a gente observa daqui, né? O técnico do Tupi, Robert Valda Vino, ele mexia, balançava o braço e falava assim, é isso, é isso, ele falou daqui, a gente conseguiu! Vamos ver só o Ipatinga, Luquinhas, pra trás, pro Tchô! Gol! É do Ipatinga! Do camisa 10, ele é 10 e faixa, ele é 10, faixa e artilheiro da... Vem aqui pro Galo aqui, com o Ian, acelerou, botou na frente, Campo Livre, Ian chegou pela direita, pedalou, invadiu o grande ar, Ian pro meio, toque! Gol! É do Tupi! Léo, coloca a camisa número 9! Quem conhece de... A expulsão, né? Pra organizar a casa, vai embora o Davi, perde o jogador de lado de campo, de velocidade, e entra o Emerson Almeida. Aqui pro Tupi, tem mais um do Ipatinga, daqui a pouquinho a gente confirma. Foi embora, portanto, o Davi, entra o Emerson Almeida, número 15. Falta pro Galo, vem a cobrança do Tiny, é grande ar, o desvio, bola tá viva aí, deu um soca, a bola voltou, chute pro gol, pegou o goleiro, voltou, ele é o gole do Tupi! Gol do Galo! Pica, 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 pica Tupi! É de Renan Amorim, camisa 19! Aos 35, com um a menos, na jogada aérea! Pegou na primeira o Paulo Vitor, pegou na segunda, na terceira não deu! O Tupi vira, 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 vira o jogo em Juiz de Fora!